Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho aqui da nossa cidade. O pessoal tem pedido muito, né? Para mostrar a cidade de vocês. Aí eu vim mostrar um pedacinho para vocês. Essa aqui é a praça Monsenhorinho dos Passos. É a passa matriz da cidade, né? É a única praça grande que a gente tem aqui. Aí tem a igreja matriz ali, né? Que é a igreja de São João Batista. Ela foi, essa igreja foi construída em 1530, né? Pelos jesuítas. Um desses padres foi o padre Leonardo Nunes, que é o padre avoador que eles falam, né? Que é o padre Leonardo Nunes e o padre Anchieta também nessa época, entendeu? Então, essa igreja é muito antiga. Foi reformada, né? Vou mostrar aqui o coretozinho da cidade também. Tem esse coreto também. Esse coreto é bem antigo também. É uma das coisas da fundação que ficou. E essa praça já foi reformada muitas vezes, né? Mas esse coreto é uma peça que você só encontra nas cidades do interior, né? Hoje em dia poucos lugares tem, né? Um coreto assim. Gente, ali do outro lado de lá, sim, tem a pastelaria da praça, que é a coxinha mais famosa de Peruíbe, né? É, por acaso, é uma delícia essa coxinha. Tem essa galeria também, que é uma galeria. Ó, pessoal, essa daí é a igreja que eu falei pra vocês, ó. Ela foi construída em 1830, pelos padres jesuítas. E um desses padres foi o padre Leonardo Nunes, né? Essa igreja aí onde eu me casei, batizei o meu filho. É uma igreja, infelizmente, ela tá fechada agora, que tá muito cedo. Qualquer dia desse eu venho mostrar pra vocês dentro. É uma igreja muito bonita. Aqui é... Tem várias estátuas, né? Essa daqui é de São Pedro. É São Pedro. Gente, pessoal, se eu tiver errado, vocês comentem aí. Mas São Pedro não tem a chave do céu? Se eu tiver errado, vocês comentem, pelo amor de Deus. Mas é São Pedro, sim. Não é São João Batista, o padroeiro? É São João Batista, que tá lá em cima do topo da igreja. Ah. É uma pracinha pequena, né? Mas é bem legal pro final de semana. Tá sempre cheio de gente. Tem época que o padre faz missa campal aqui pro lado de fora, fica bonito também, tudo cheio. É que a gente veio gravar de manhã pra não ter ninguém na rua, né? Pra não incomodar ninguém, pra não filmar ninguém. Oi, pessoal, e aí? Então, a gente veio gravar agora de manhã cedo porque tá vazio, né? Senão, às vezes, é muito cheio de gente, nem todo mundo gosta de aparecer, né? Então, a gente veio mostrar um pouco da praça da igreja, né? Como eu falei pra vocês, é Praça Monsenhor Lino dos Passos. Essa igreja, ela é antiga, ela é do tempo dos jesuítas. Já foi reformado várias vezes, né? Daquela época não sobrou nada. E a primeira... Na época, falava que a Pera que foi construída aqui, ela foi pelos jesuítas, o nome era a Igreja de Tapirema. Igreja de Tapirema, aí os anos foram passando, foi mudando tudo, né? A cidade ganhou o nome de Peruíbe. Aí, construíram a igreja grande aqui e o nosso padroeiro é São João Batista. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, cada vez, a gente vai mostrando um pouco da cidade, assim, entendeu? Pra vocês conhecerem, que tem muita gente que conhece, mas tem gente que não conhece. É uma cidade bonita, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, passem pros amigos e comentem. Ah, gente, comenta lá o nome do santo, se realmente é São Pedro, né? Tem a chave na mão. Eu acho que é São Pedro. E aí E aí E aí E aí E aí Júlin E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.